O Flash News está no ar e você já sabe que aqui você fica bem informado de tudo o que acontece na região. Começo abrindo esta edição falando sobre um acidente. Um carro capota em Carpina. O acidente aconteceu às margens da PA90 em Carpina, em frente a um hotel na manhã de hoje, dia 29 de setembro. De acordo com pessoas que passavam pelo local, um carro vinha em alta velocidade enquanto outro estava dando sinal para entrar na rua. O veículo não teria conseguido frear, vindo a capotar. Ainda não se sabe se houve feridos nem a real causa do acidente. A polícia está no local. Carregadeira tomba e mata o próprio motorista em Buenos Aires. O acidente aconteceu nesta terça-feira, dia 28, no sítio Angústia, na zona rural de Buenos Aires. Um homem de 38 anos de idade morreu após uma carregadeira de cana-de-açúcar virar por cima dele. A vítima, que foi identificada por Edivan Heleno Nascimento, estava dirigindo o equipamento quando perdeu o controle, capotando, deixando a vítima gravemente ferida. O homem recebeu os primeiros socorros e foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Mãe e filha ficam feridas em tentativa de homicídio. A tentativa de homicídio aconteceu nesta terça-feira, dia 28, no loteamento Santa Fé, em Nazaré da Mata. Mãe e filha foram alvos de disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia, a mãe de 37 anos de idade foi atingida de raspão e a filha, de 17 anos, foi atingida nas pernas, enquanto estavam na frente de casa onde moram. Segundo informações, o alvo da investida dos criminosos seria o adolescente, filho e irmão das vítimas. Ele conseguiu fugir sem ser atingido. As vítimas foram socorridas para o Hospital Hermílio Coutinho, em Nazaré da Mata. Após atendimento médico, a mãe foi liberada e a filha foi levada para o Hospital Otávio de Freitas, no Recife, com duas perfurações em cada perna. A delegacia de Nazaré da Mata vai investigar o caso. Mais um acidente em Carpina. O acidente, desta vez, aconteceu nas proximidades do trevo da cidade. As imagens enviadas pelo nosso WhatsApp mostram que o acidente ocorreu com um carro e um motociclista que ficou preso no veículo. Ainda não se sabe as causas do acidente. Essas notícias serão atualizadas durante todo o dia em nossas redes sociais. Fique ligado na TV Diariamente para você saber mais.